Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, de volta com The Sims 3 Desafio do Not So Berry. Estamos aqui com a Nazaré ligando aqui o balancinho dos trigêmeos, que para toda hora, né? Não podemos deixar desligado para as necessidades não descer, porque já basta o trabalho que eles dão naturalmente aqui nesse balancinho, imagina se estiver fora. Agora, Nazaré está jogando xadrez, tá? Eu fiz ela ler aquele relatório lá do trabalho de médica dela, publicação, né? No caso. E aí, ela está com o progresso ainda muito ruim, mas hoje ela trabalha sete às três da manhã. Ou seja, eu vou alimentar os bebês aqui, né? Dar mamar para eles em torno das quatro horas da tarde, porque aí sete ela consegue ir para o trabalho, de tanto que demora. Michael acabou de acordar, já coloquei ele ali para colher do jardim, porque ele não tem habilidade nenhuma de jardinagem. Ele tem um ponto para não falar que ele não tem nenhum. Então, daqui a pouco, Sol bate as botas. Por falar nela, ela e o DeMarco foi trabalhar horrível. O DeMarco, pelo menos, come lá no trabalho, né? Sol não tem como dormir lá, apesar que ela é astronauta, né? Poderia. Não dorme porque não quer. Empregado dando em cima da Nazaré. Esse empregado, ele é muito fogado. E olha que eu já estou com ele faz tempo, hein? Enfim, Sol retorna do trabalho hoje. Ela já está aqui com 90 dias. Gente, eu não me toquei, que eles já estavam para morrer. E eu esperando dar segunda-feira para a Sol trabalhar mais uma vez. Ô, coitada. Apesar, gente, de que eles gostam de trabalhar, viu? Assim que eu aposento eles, a maioria fica com o desejo de voltar ao trabalho e começar a carreira que eles estavam. Então, eu acho que esse negócio de aposentar eles é mais pela gente do que por eles mesmos, sabe? Eles não gostam muito, não. E como a Sol sempre foi focada em ser astronauta e tudo mais, ela fica feliz, ó. Só conheceu todos os seus colegas de trabalho. Então, vai passar um tempo, vai, com seus colegas? Não coloquei eles para trabalhar duro, tá? Coloquei eles para passar um tempo com os colegas de trabalho, conhecer colegas. Tanto ela, quanto o Demarco. Porque, né, gente? Para quem é trabalhador, eles já estão no finzinho da vida. Hoje é o último dia de trabalho da Sol. Iremos aposentar ela. Hoje também é o aniversário dos trigêmeos da Amora, do Leon e do Julian. O Ian está na escolinha. Daqui a pouco ele retorna para casa. Essa criatura, sim, está trabalhando duro, tá? Porque daqui a pouco ele cresce, daqui a três dias. E aí, ele está com um B ainda. Aí você me fala... Mas para ele tirar A, é bem rápido. Sim, é bem rápido. Mas aí o jogo gosta de trollar a gente. E vai começar a cair uma neve do nada, porque é primavera. O jogo gosta de fazer essas coisas. E aí não vai deixar a criança para a escola. Vai falar que é dia de neve. Cinco dias, essa criatura vai crescer com B. Sendo que eu preciso que ele cresça com A, porque ele é gênio, né? Porque eu quero também. Estou percebendo que tem um monte de roupa suja aqui pelo chão. E eu acabei de perceber também que eu não comprei um cesto de roupa para o quarto da Sol, né? Por que eu não comprei? Eu não sei. Eu acho que eu comprei e não salvei o jogo depois. Não sei o que aconteceu. Só sei que a Sol está jogando roupa no chão, porque não tem um cesto. E Michael está jogando roupa no chão, porque ele não sabe o trabalho que dá para mim ficar pegando e jogando no cesto, né, Michael? Eu sou sem vergonha. Estou sem vergonha na sua cara e para de ser relaxado. Bom, a Nazaré ainda está com o desejo de cantar karaokê com os trigêmeos. Vamos fazer um teste? A Lana Faye perguntou se o desejo dela não é dela cantar o karaokê com um bebê no colo. Então, pega aqui esse bebê, aleatório mesmo, né? Tem três, a gente pega qualquer um só para fazer o teste. E vamos vir aqui cantar com... Não adianta, porque é só adulto cantar. Eu creio que não, tá? Eu creio que ela já está com a doença da Sol por causa da convivência, sabe? Está meio lelé da cuca. Então, por isso que ela quer cantar com o recém-nascido. Mas creio que não vai dar certo. Ela vai tacar a criança lá no chão, na chuva. Quer ver? Olha lá, gente. Ela veio aqui, ó, tacar o bebê no berço para ela ir cantar o karaokê. Por que você não colocou a criança onde ela estava, então? Ou sua atrapalhada? Só para me fazer ter mais trabalho com você. É para tacar a criança aqui. Vocês não entendem que não quero criança nenhuma no berço? Ih, carona de quem? Hum, do Michael. Michael, esqueci que você trabalha. Ainda bem que você está bem dormido, viu? Porque a Sol, coitada, não teve a mesma sorte que você. Come aqui o manjericão, vai. Já mata a sua fome e já ajuda a gente a ter uma promoção. E bora trabalhar, meu filho. Ai, gente. Olha o uniforme dele. Agora ele tem o símbolo de uma lhama. Ele é capitão do time. O próximo nível da carreira, o nível 8, é técnico? Eu sei que tem um nível que ele é técnico. Mas, meu Deus do céu. Essa carona foi para lá. Foi para lá, não? Foi para lá na China. É aquele caminhão de sorvete, gente. Fica me atrapalhando, estou te falando. Vai, filho. Vou colocar ele aqui para preparar-se para o jogo. Tchau, caminhão de sorvete. Já vai tarde, querido. Ô, Nazaré, filha. Dormi. Ai, ai. Dormi. Olha que engraçado. Ela quer dormir no meio do dia com trigêmeos. Eu vou ficar até quieta. Liga aqui o balancinho da sua filha. Altera para lenta. Gente, ela quer deixar a menina enjoada. Vocês são tudo cruel. Não, peraí. Peraí, Demarco. Cadê o bebê daqui? Cadê o... Como é o nome do menino? O leão. O leão. O leão. O leão está no berço. Eu vou trancar esse quarto. Vocês não vão poder mais colocar essas criaturas aqui no berço, viu? Então, Nazaré, vem aqui. Treina a lógica, filho. Eu sei que você trabalha de noite. Mas daqui a pouco eu coloco você para dormir. Eu espero não esquecer. Não, daqui a quatro horas. Ai, gente. Acho que eu vou deixar a Ludaim um pouquinho, será? Porque ela trabalha de madrugada, né? Coitada. Então, ela vai retornar tipo umas quatro horas da tarde. Vou ver se ela vai bugar hoje novamente. Não vai sair às três do trabalho. Ou ela vai sair às três, né? Eu vou ter que prestar atenção nisso para não deixar os médicos de lá explorarem a coitada. Fazer ela ficar trabalhando até sete horas da manhã. E aí, vovô, babão? Não queria ter trigêmeos? Teve só um. Mas em compensação teve três netos. Agora te vira que você que vai cuidar. Olha a situação da criança. Ô, Nazaré, pode acordar. Não foi você que tirou ele do berço? Agora você vem amamentar. Oi, Ian, querido. Esqueci que você existe de novo. Fui lembrar às seis horas da tarde. Essa criança voltou da escola e eu nem vi ele entrar. Para de ler esse livro. Olha, contos indecentes. Para de ler. Ele terminou de ler. Ele terminou de ler o livro. Eu vou ficar até quieta. Eu vou vender. Quero ver se eu lê esse livro de novo. Não é para as suas idades aqui não, querido. Ó, lição de casa que é bom você não faz, né? Michael acabou de encerrar o trabalho e só tristeza, hein? Olha só a barrinha dele, quanto que subiu. Em um dia de trabalho ele só subiu isso. Nem metade. Isso porque ele comeu aqui a erva do manjericão. Gente, não tô acreditando. E apareceu aqui que a Nazaré não melhorar... O quê? Se Nazaré não melhorar seu desempenho no emprego e logo ela terá que enfrentar uma ação disciplinar no meu hospital? Que absurdo isso, viu? Vamos fazer o seguinte. Nazaré, sai do trabalho e vem executar esse trabalho aqui mais rápido. Para não dar o que você tá faltando ao trabalho. Tô ocupada, recompensa. Executar trabalho. Provavelmente ela vai dar alguma palestra. Espero que suba o desenvolvimento no trabalho dela muito rápido. E depois ela vai trabalhar, tá? Vou deixar aqui trabalhar duro, porque o desempenho dela a gente tá chegando no fim. O que acontece? Se chegar no fim, ela perde o emprego ou ela regride para o nível 5? É um seminário que ela vai fazer, ó. Gente, eu acho que eu nunca tive nenhum sim. Aconteceu? Ai, o aniversário da Mora! Bom, enfim. Eu nunca tive nenhum sim que chegou ao nível máximo aqui dessa barrinha. Sinceramente, essa Nazaré não tá fácil. Hoje esse passarinho e a Mora agora é um baby loiro! Loira! Loira! De onde saiu esse loiro, meu Deus do céu? Amora, você é loira! O que que acontece? E os outros bebês? Leon? Leon vai crescer não? Não, 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 Demarco. Põe ele aqui no chão. Bom, já é 9 da noite. Eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui para envelhecer. Engraçado é que nasceu por último, cresceu primeiro, né? Vai... Oi, encherido! Não dá, não dá. Eu vou ficar doida. Eu vou ficar doida com vocês aqui. Eu vou teletransportar vocês lá para o fim do mapa. Eu quero ver vocês me pegarem essas crianças. Bom, não vou por ordem, até porque a que nasceu por último cresceu primeiro. Vamos ativar a transição de idade aqui do Leon. Leon. Gente, eu quero chamar ele de Leon, mas eu tô chamando ele de Leon para não confundir com Ion. Leon e Ion. Eu vou bugar muito, sabe? Sabe? Tá certo? Feliz aniversário, Leon! O Leon é careca. Ai, mas eu acho que ele é loiro, gente! Vamos ver o cabelo dele, como que ficou. Ai, vamos envelhecer essa criatura aqui também, o Julian. Ai, é o aniversário do Julian. Por que eu não estou esperando o jogo envelhecer eles? Porque o jogo, ele não bate bem da cabeça igual a Sol, sabe? Então tem vezes que ele envelhece um, envelhece com a nossa por último, não envelhece os outros. E ai, os trigêmeos ficam com idade diferente. Ok, ele virou um baby. Gente, ele veio de cabelo escuro, hein? Olha lá! Foi o único que puxou a Nazaré. Olhem só como que ficou o Julian, nosso bebezinho fofo, carinhoso, ó. Ele é facilmente impressionável e virtuoso. Vou mostrar as roupas dele pra vocês, tá? Que foi o primeiro que eu alterei. E a roupa dos outros, que são praticamente a mesma coisa, só muda a cor. Não vou mostrar, tá? Vou mostrar só o rosto deles. Mas vou mostrar a roupa do pijama e do agasalho, que ficou meio diferente. Roupa casual do Julian. Formal. Ah, detalhe que eu mesclei a cor deles, tá? Que é verde, azul e rosa com o cinza. O pijaminha, olha só, gente. Fiz uma fazendinha, ó. Porque tem verde. Ai, ficou muito fofo. E o agasalho. Olhem só, eu quase não uso esse conjunto, que é o conjuntinho de tema, como o panda, por exemplo. Ele ficou parecido com o koala meio verde, mas eu acho que é tudo panda. Olha só, gente. Ele ficou tão fofinho. E esse daqui é os favoritos dele. Eu só alterei a comida pra verde e a cor favorita, tá? Por mais que eles não participem do desafio, eu gosto de fazer isso quando eu coloco cores nos meus sims, de colocar a cor favorita. E a comida favorita é de acordo com a personalidade ou a cor deles mesmo. A música que eu deixei, a que ele queria, que é a infantil. Olhem só como ficou o leão, o leão. E a Amora veio bem parecido, assim, nessa parte de cor de olho e cabelo. E olhem só o que eu acabei de descobrir agora, gente. Olha a coincidência. Ele é o leão, significado de leão, que significa forte como leão, brávio como leão. O leão já tem o brávio aqui. Olha a coincidência, gente. Ele é brávio e é bondoso. Essa daqui é a roupa casual. O pijaminha dele, olha só, tema fundo do mar, que é a coisa mais azul do que o mar e o céu. Não, né? Não existe. E o agasalho, também coloquei esse aqui. Olha, gente, que coisinha mais fofa, azulzinho. Personalidade, deixei a música. Coloquei aqui comida favorita, cachorro quente. E a cor verde e água. Verde e água? Não é azul que eu quero, azul, vai. E assim ficou a nossa preciosa Amora, a única menina em gerações, né, gente? Roupinha casual dela, tá? Coloquei a mesma rosinha. Praticamente todas são iguais às do menino. Vou mostrar como é rosa pra vocês, a do formal também. Ô, menina, não coloquei essa cabeça em você, não. Agora sim, traje formal aqui da Amora. Ô, pijaminha, olha que coisinha mais fofa. E o agasalho de panda rosa. Não sei porquê me lembrou da pantera cor de rosa. Acho que é porque é rosa, né, Nayara? Então a gente sabe o porquê. Embora não seja a parte mais chata do emprego, seminários terminaram e Nazaré pode voltar ao trabalho. Ô, filha, vai trabalhar, vai. Ai, ela já tá urgente, com desempenho maravilhoso. Olhem só, já temos três bebezinhos na casa, a gente engatinhando. Assim que a gente ensinar eles a falar, a andar, vai ser bem melhor. No momento, as coisas começaram a complicar aqui, né? Tava mais fácil quando eles eram recém-nascidos. Por que você tá indo brincar na areia? Porque quando eu coloco eles pra brincar na areia, eles não brincam. Olha, eles querem vir sozinho. Ah, vocês são muito chatos. Cuidando do bebezinho um... Eita, não é mais um. Peraí, serve comida? Não, serve comida não. Não, peraí, filho. Serve comida de bebê mesmo, porque é mais rápido. Aconteceu, aconteceu. Meu Deus do céu, quem morreu? Quem morreu? Calma, calma. Calma, dona morte tá na nossa casa. Ela foi de Marco. Quem morreu? Misericórdia, meu Deus do céu. Não foi eles quem morreu. Ai, foi a Sol. Ai, menos mal, gente. Eu achei que a Nazareth tinha batido as botas. Nossa, dona morte veio no trabalho dela. Ô, filha, você não poderia esperar ela chegar em casa, não? Que mal educada você. Sol, gente. Sol se foi. Nossa, eu nem consegui aposentar ela. Apareceu aqui que ela acabou de ganhar 7 mil. Dona morte esperou ela trabalhar o dia inteiro pra ganhar os 7 mil. Olha, gente, ela suplicou. Olha aqui como ela ficou ruim. Por que ela ficou tão ruim assim? Ai, gente, ela suplicou. Fiquei triste agora. E deu uma bugada legal aqui, porque ela desapareceu do nada, né? Eu achei que ia demorar mais um pouco. Ah, todos os pertences foram movidos pro inventário do Demarco. Gente, Demarco será o próximo. Ai, coração partido de ver morte. Adeus, geração amarela. Cadê meu túmulo? Cadê meu túmulo? Oxi. Peraí, gente. Acho que ficou lá. Batei um desespero agora, porque eu vim aqui no estádio e não vi nada. E aí eu lembrei que ela está na carreira militar. Nossa, gente, tá um clima de morte mesmo aqui. Olha só, tudo neblina, nebuloso. Ai, que triste. Olha só, militar, achei. Ai, peraí, vamos voltar lá então? Deixa eu ver se tá aqui meu túmulo, dona morte. Devolve meu túmulo. Ai, ficou aqui, ó. Ficou aqui. Gente, eu não sabia que a dona morte poderia pegar a minha família em lote comunitário. Vamos colocar aqui. Cadê a Sol? Eu falava, vamos colocar no inventário da Sol o túmulo da Sol, tá? Tudo certo. É porque os túmulos estavam no inventário dela. A lápide dela é a maior, ou seja, é a de ouro, porque ela era rica. Então eu vou colocar lá uma fake no nosso cemitério. Pronto, olhem só. Coloquei aqui geração menta, vermelha e amarela. Já se foi, gente. Falta só agora aqui, ó, o túmulozinho do Demarco, né? Que, por sinal, está indo fazer o que não devia e colocando a criança no berço. Ô, meu filho, ele não tá com sono. Coloca o Julian aqui no chão, pelo amor de Deus. Você quer ajudar? Vamos fazer alguma coisa útil, como comer? Você ajuda primeiro, depois você ajuda as crianças. Estou aqui só esperando um ataque de zumbi. Olha isso, olha isso, olha a situação. Não, não vai ser atacado. Eu tenho que ficar de olho 24 horas em vocês. Você não tem nada pra fazer, não? Como cuidar de três bebês? Vou colocar ela aqui. Não vou colocar três cadeirão, tá? Porque acho que não vai precisar dar comida pros três de uma vez, sabe? Gente, por que a Amanda tá tão ruim assim? Eu trouxe ela do trabalho ou ela tá trabalhando dois dias seguidos já? Bom, eu acho que ela foi trabalhar ruim mesmo. Olha lá, tem o gênio da mãe, olha só. Ô, menina, espera um pouquinho que você não tá morrendo de fome. Dá comida de bebê aqui. Ela recebeu uma promoção. Ela tá de planta, não pode voltar ao trabalho. Não, filha, não. Fiz errado, fiz errado, gente. Coloquei em construir o lote. Era pra teletransportar ela. Lhe valeu a promoção, a geneticista. Olha, promoção. Coisa boa, filha. Isso, vai comer, vai se cuidar. Deixa que o seu pai, quer dizer, deixa que o pai das crianças cuida delas. Ó, Demarco está aqui cuidando dos bebezinhos pra amenizar a dor da perda da Sol. Olha o Michael lá atrás também. Ai, tadinho, gente. Sol nos deixou. Não teremos a pessoa mais doida nessa casa agora. Você pega o bebê. Ai, gente, o que eu faço com vocês? Me fala. Ó, vamos consolar aqui o papai. Ou animar ele que ele tá precisando, né, gente? Tadinho do Michael. Ele é tão familiar. Eu acho que ele é o que mais tá sofrendo aqui. Ah, gente, esqueci de falar que hoje é meu aniversário. Então, por favor, já deixa o seu gostei aqui. Se inscreva no canal de presente de aniversário, né? De praxe, tinha até esquecido de comentar, né? Normal, minha cabeça funciona desse jeito. Esquece as coisas. E três bebês cresceram e uma pessoa se foi aqui no desafio do Noite So Berry. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrever se ainda não for inscrito. E deixar esse comentário maravilhoso aqui embaixo pra mim. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima.